Mãe, por que não me deixaste a vida inteira? Com lã no umbigo de castigo na soleira Roendo unha e falando palavrões Oh mãe, eu tava me estregando com o tira Esmagando crânios de formiga Com um pau de sorvete esburaquei o chão Mãe, por que não me deixaste a vida inteira? Esperando a hora da senhora vir da feira Pra mandar o medo e ramber sabão Oh mãe, eu acho que engoli um parafuso O mundo todo anda tão confuso Eu queria tanto a tua mão A tua mão A tua mão Mãe, vê se me desculpa a choradeira Mas é que foi no melhor da brincadeira Que a senhora me mandou crescer Mãe, hoje já não deixo o nariz sujo Já me coleciono o cara rujo Mas ainda preciso de você Mãe, por que não me deixaste a vida inteira? Cuidando pra que eu não batesse a moleira Se era pra apanhar da vida então Mãe, por que a gente ainda se utiliza De limpar os sonhos nas bangas da camisa De cortar os pés nos cacos de ilusão Mãe, por que a gente ainda se utiliza Mandaste que eu não tomasse gelado Me ensinaste a não ser mal educado Me levaste à escola pela mão Oh mãe, cuidaste bem da minha catapora Hoje sou homem forte e agora posso seguir a minha solidão A solidão A solidão A solidão A solidão A solidão